O cabelo da mãe tá enorme Não tá? Tá É grande, né? Tá, não é? Uhum Você vai ficar lindo Do palhaço Do palhaço, do palhaço, do palhaço, do palhaço, do palhaço, do palhaço Tá com medo? Não Tá não? Não Fez casquinha É? Fica quietinha, tá? Fica quietinha É isso Agora Pergunta, né, Ana? É Saber, né? Molha seu cabelinho É? Aí Branco É água É água? É É água branca Nossa, água branca É muito branca Eu já lavei minha mão Eu já lavei minha mão Hoje Hoje? Hoje é bem Eu lavei minha mão Ficou Tchegu Tava fechendo Tava fechendo Tava aberto Tava no meu olho Tira a sua olho Tira a sua olho Tirei a sua olho Tira a sua olho Tira a sua olho Fica quietinha agora, tá? Agora Eu quero que você abaixe a cabeça Cabeçinha Isso Fica assim, quietinha Tá bom? Não pode mexer, tá bom? Arrige um pouco, né? Arrige não Arrige um pouquinho Um pouquinho Você tá com medo? Você deve ir medrosa? Essa menina não é medrosa, não é? Não Não Olha pra baixo Olha pra baixo Não pode não, Aninha Fica paradinha, quietinha, tá? Olhando pra baixo Não mexe a cabeça Fica quietinha a cabeça Um pouco grande Mas tem que ficar grande Pra não sujar seu pezinho De cabelo Olha pra baixo E fica quietinha, tá? Tá? Olha pra baixo Eu vou ficar linda Linda, maravilhosa Precisa Pode gravar, mãe? Hum? Pode gravar Ah, pode gravar? Hum Tá bom Olha o cabelo lindo Tá ficando lindo seu cabelo? Uhum Olha Ele tá caindo aqui, moça Não, tá caindo Não Tá caindo aqui, ó Olha o cabelo Tá caindo aqui, moça Hum É? É que é meu amigo Só tirou as pontinhas Fica quietinha, viu? Eu tô uma palhaça Você tá maravilhosa Você é uma princesa A avó Ficou bonita Tchau 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 Tchau